Legal, pessoal, vamos agora para o nosso quarto vídeo. Esse nosso quarto vídeo vai falar sobre uma parte bastante interessante da transformação toda, que é a gestão. Como que a gestão ficou nesse contexto transformacional que a gente acabou de apresentar? Dá uma olhada. Bom, a liderança, a gestão, a figura do chefe, a figura do líder, ela é altamente influenciada pelas quatro grandes evoluções que a gente viu no primeiro vídeo. Veja só, na primeira grande revolução, qual foi o cenário que a gente teve? Lá eu tinha grandes máquinas, lembra? Logo, eu precisava, na primeira grande revolução, e na segunda também, que foram as máquinas já na influência no contexto da eletricidade. Nessas duas grandes evoluções, eu precisava fazer o quê? Garantir que as pessoas reproduzissem comportamentos. Então, eu tinha meus processos, esses processos eram extremamente bem definidos, e o que eu precisava fazer era garantir que as pessoas repetissem aquilo. E eu precisava controlar para garantir que elas estivessem fazendo a coisa do jeito certo. Da segunda para a terceira grande revolução industrial, eu tive o que a gente chama de Management 2.0, ou gestão 2.0, que é a velha gestão 1.0, de comando e controle, mas carregada de qualidade agora, de padrões de qualidade, de selos, por exemplo, 6 Sigma, por exemplo, os padrões ISO. Ali eu começo a ter uma necessidade muito grande de controlar para que o produto não só saia do outro lado, mas que ele saia igual ao anterior. Continua sendo a produção, mas agora em série, agora em larga escala. Repetir e garantir o controle nunca foi tão importante quanto agora. Na gestão 3.0, ela aparece em que momento? Na terceira e na quarta grandes revoluções. Então, na terceira grande revolução, com a chegada do computador, eu começo a precisar mais do que controlar as pessoas. Eu preciso garantir que as coisas aconteçam num contexto criativo. E, na realidade, da gestão 4.0, da indústria 4.0, a gestão 3.0, da criatividade e da colaboração, se tornam ainda mais importantes, porque eu falo num ambiente complexo, onde não adianta repetir os passos anteriores, achando que eu teria o mesmo resultado, porque eu posso não ter, e, na verdade, não terei. Ali, nesse momento, a repetição e o controle não garantem mais. A qualidade do processo não garante mais o sucesso do projeto. Lembram que, na época da gestão 1.0 e 2.0, por exemplo, onde o Chaplin está agora aqui, eu tenho atrás dele ali um supervisor, muito maior do que ele, que garante que ele faça isso, faz desse jeito, aperta, 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 aperta. Ele tem que repetir aquele processo. E, sem se distrair um pouquinho, ele atrapalha a produção do cara que está depois dele. Aquele cara está ali esperando garantir que o padrão esteja sendo seguido. E, se o Chaplin parar para ficar caçando borboletas, ele vai fazer o quê? Ele vai se distrair. Ele não pode se permitir criar. Ele não pode se permitir distrair. Porque, nesse momento, eu preciso garantir repetição, comando e controle. Já no momento da gestão 3.0, da indústria 4.0, eu tenho ali essa configuração de equipe. Não é mais uma esteira, onde o produto sai ao final da esteira. Agora, eu tenho um ambiente, onde o produto emerge desse ambiente. O produto nasce nesse ambiente. As pessoas estão paradas e o produto nasce. Percebam que não são pessoas trabalhando em série. São pessoas trabalhando em rede. Pessoas trabalhando conectadas. E essa equipe não precisa mais repetir e controlar. Ela passa a ter necessidade de valores como esses que regem uma equipe Scrum. Dá uma olhadinha. Coragem. Coragem para fazer a coisa certa. Foco para trabalhar naquilo que adiciona valor. Foco para trabalhar no objetivo. Foco para trabalhar com o propósito. Comprometimento. As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos. Respeito. Eu preciso respeitar a ideia, a forma de pensar. Eu preciso respeitar as pessoas que estão perto de mim. Abertura. Eu preciso ter abertura para falar e fazer aquilo que deve ser feito. Eu preciso ter abertura para poder conversar com os outros. Eu preciso ter abertura para poder falar sobre aquilo que tem que ser dito. Não é mais sobre controlar as pessoas. Lembra que o Demi falou? É sobre controlar o ambiente. É sobre melhorar o ambiente para que essas pessoas possam produzir. Bom, ficamos aqui com o quarto vídeo. E agora a gente vai, daqui a pouquinho, para o quinto. Brave New World. O que será que é isso, hein? Vamos lá. O que será que é isso, hein? 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 Obrigado.